Agora a gente toca num assunto bem delicado, Michele, peço a abertura aí do Chega Mais sobre isso, pra falar um posicionamento do SBT sobre uma situação de fake news e como o nosso jornalismo está sendo usado para divulgar discursos de ódio e discursos políticos. O SBT não divulga fake news, nós somos uma emissora com compromisso da verdade, estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul, estamos aqui para informar, para ajudar nessas doações aqui. Então, em nenhum momento a gente divulgou fake news, nós fomos ontem pegos de surpresa por uma situação informando que a nossa emissora estaria indo de encontro com outras emissoras, fazendo um discurso de ódio e na verdade não é o nosso objetivo. Então a situação dos caminhoneiros que nós flagramos vindo pra cá em Santa Catarina, ela de fato aconteceu, a Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma nota agora há pouco dizendo que a multa vai ser anulada, que eles reconhecem que a multa foi feita, mas que ela será anulada. Então, se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes, iremos colocar aqui essa informação e consertá-la porque é o nosso compromisso. Mas nesse caso, nós não divulgamos fake news, não fomos politizados também, não estamos usando esse discurso político para nada e é importante deixar isso muito claro, Michelle, porque ataques estão acontecendo nas nossas redes sociais e a gente precisa se posicionar para dizer que nós, como jornalistas, estamos fazendo um trabalho aqui comprometido com a população. Eu estudei jornalismo para ajudar as pessoas, Michelle, e quando a gente vê ataques desse tipo usando o nosso trabalho contra o nosso, o que a gente mais quer, que é ajudar os outros, é muito, muito difícil. Acordei abalada com essa situação, acordei muito, muito triste por ver que o meu papel, a minha matéria, a matéria da nossa equipe, de todo o trabalho da nossa equipe, foi jogado em sites, em redes sociais, com um discurso político que não é adequado, não é o que o jornalismo do SBT acredita, não estamos contra nenhuma emissora e é importante a gente reforçar isso. Estamos aqui para ajudar a população, vamos continuar fazendo o nosso trabalho com firmeza e com compromisso, que é o que a gente sempre fez, Michelle, é uma pena que usem isso, que as redes sociais estejam nesse momento tão delicado. Mas fizemos então aqui o nosso trabalho, continuamos abertos, com os microfones abertos, para alguém do governo também que queira se posicionar quanto a isso, mas de forma alguma dissemos que doações foram retidas, em nenhum momento isso foi dito. As multas aconteceram, elas estão sendo apuradas, já foram inclusive divulgadas, e agora a NTT vai tirar, vai anular essas multas e vão repensar o protocolo. Então, se o nosso jornalismo fez um bom trabalho, quer dizer que a partir do que nós mostramos, esse protocolo vai ser repensado, que a burocracia seja menor para as pessoas que estão tentando ajudar. Graças a Deus o meu trabalho, então, vai realmente chegar ao que precisa, é o que me orgulha. Se tudo isso está servindo de alguma coisa, tanta dor e sofrimento que eu passei essa noite, de quase não conseguir dormir com as mensagens, Michelle, pelo menos isso vai servir para que o governo, para que algo, as pessoas mudem essa burocracia e que as doações chegam. E as doações estão chegando, tá, gente? Não existe isso. As doações estão chegando, a gente vê caminhões a todo momento, a gente vê água, a gente vê a população. Então, não existe esse bloqueio de doações, e isso nunca foi dito pelo SBT em rede nacional. Michelle, desculpa me alongar, mas eu precisava falar isso. Márcia, minha solidariedade a você, de todo o time do jornalismo, do SBT e do entretenimento também. Eu sou jornalista como você, eu imagino a dor em relação a ser colocado em xeque, em questionamento, uma apuração feita ali de fato. E nós, enquanto profissionais do jornalismo, sabemos o dever de apurar bem apurado. E é uma premissa do jornalismo, especialmente do jornalismo do SBT, trazer informação e prestar serviço para você. Desde o começo a gente está fazendo isso aqui. Agora a gente está...